Ana Castela virou cantora por acaso. A música não tinha nada envolvido comigo, é só a voz mesmo, não queria ser cantora. Com menos de 20 anos, ela se tornou a musa do agronejo e conquistou milhões de seguidores nas redes sociais em apenas um ano. Mas ainda não se acostumou com a fama estrondosa que invadiu sua vida de repente. Ana Flávia foi criada no Mato Grosso do Sul, na cidade de Sete Quedas, que faz fronteira com o Paraguai. A jovem cresceu na fazenda do avô, que tem criação de gado, e sempre ajudou a família nas atividades pecuárias. A gente pegava, apartava o gado, a gente também vacinava, tacava veneno em cima do lombo do boi. A música entrou em sua vida através da mãe, Michele, que sempre gostou de cantar e se apresentou em vários festivais locais. Desde pequena, Ana cantava com a mãe, mas ela nem sonhava com os palcos e nunca passou por sua cabeça fazer sucesso como cantora. Tanto é que a jovem chegou a cursar um semestre de odontologia. Como eu vim de uma cidade muito pequena, eu sempre ficava tipo, ah, isso não vai rolar, né? Eu quero ser cantora, acho que isso não vai acontecer nunca. Mas tudo mudou em 2020, quando ela gravou um vídeo cantando em cima de um cavalo e compartilhou a gravação em suas redes sociais. Um beijo doce e delicado, com o sabor de vinho caro. Vaqueiro tá apaixonado, vaqueiro tá apaixonado. O vozeirão da jovem, que na época tinha apenas 17 anos, chamou a atenção de um empresário que entrou em contato. Ele viu, se encantou, falou, Ana, eu tenho uma música perfeita pra você, que se chama Boiadeira. Em 2021, Ana gravou a canção que lhe rendeu o apelido de Boiadeira. A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Mas foi em 2022 que a cantora explodiu quando gravou a música Pipoco em parceria com a cantora Melody. O sucesso foi tão grande que elas ficaram em primeiro lugar no ranking global das plataformas musicais. Daí em diante, foi um sucesso atrás do outro. Ana canta um estilo de sertanejo que abraça o funk, o pop e também a música eletrônica. Em menos de um ano de carreira, Ana Castela conquistou milhões de fãs, mas a ficha da cantora ainda não caiu. Eu ainda não posso falar que eu, pá, tô famosa. Ela não tá na minha cabeça e ainda não entrou. Todos os dias, ela precisa lembrar a si mesma que é famosa. Tipo assim, Ana, você não é mais Ana Flávia. Você agora é Ana Castela e vai ser isso pro resto da sua vida. Então, você é famosa. Em 2023, a cantora conquistou mais um grande feito. Gravou o tema de abertura da novela Terra e Paixão, ao lado de Chitãozinho e Chororó. Agora a música virou meu mundo. Conhecia a história de Ana Castela com a música? O que acha da cantora? Zapiando. Zapiando. Até até a próxima. Obrigado.